Gente, o número de animais silvestres localizado no perímetro urbano de Três Lagoas tem crescido a cada ano. De 2022 para 2023, este número subiu em 1% aqui em Três Lagoas e a tendência é que em 2024 supere o ano passado. A nossa equipe foi buscar entender quais motivos têm levado os animais a virem cada vez mais para a cidade. Acompanhe a reportagem. E imagina encontrar um gambá preso dentro do vaso sanitário. Este episódio ocorreu com Mariana há algumas semanas. O animal apareceu de surpresa na residência da família e chamou a atenção de toda a casa, como ela conta. Eu estava dormindo e a minha filha viu que as gatas estavam bem nervosas aqui no banheiro. E ela foi levantar a tampa do vaso sanitário e achou o gambá com a metade do corpo para dentro da água e outra metade para fora. Ela correu para me chamar, ele estava bem assustado. Eu acredito que ele tenha vindo pela tubulação. Mariana disse que tentou contato com as autoridades, mas não conseguiu retorno. Ela tem notado que o aparecimento destes animais silvestres tem sido comum na região onde mora. E eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, as gatas pegarem ou ia acabar ele morrendo. Aí a gente pegou uma caixa com pano, colocamos ele lá dentro e fomos até ali no quartel que eu moro aqui próximo e soltamos ele lá. Eu acredito que ele tenha vindo atrás de comida, algo assim, e a prioridade era que a polícia viesse para pegar e soltar no lugar certo. Mas como a gente ficou apreensivo, com medo de acontecer algo pior, a gente soltou ele no quartel. Mas assim, eu peço para as pessoas que acharem esse tipo de animais silvestres, que está cada dia mais normal de achar, que ligue para a polícia ambiental ou espere e que não faça mal para o bichinho, né? Porque ele não sabe como o que está acontecendo, ele está atrás de sobreviver, né? Para o professor José Ragusa Neto, que estuda a presença de animais silvestres em espaços urbanos, ocorrências deste tipo têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. A falha na preservação do cerrado é um dos principais motivos que tem levado estes animais a fugirem do habitat natural. A área urbana aumentou de 40 para 61 quilômetros quadrados. Mas, impressionantemente, a plantação de eucalipto aumentou aqui em Três Lagoas nos últimos 15 anos de 88 mil e 500 hectares para 264 mil hectares, sabendo que, inclusive, esse eucalipto está encostado na cidade. Nós temos áreas aqui, bairros em que o eucalipto já está encostado. Então, veja, assim, aqui, muito próximos a nós, nós tivemos mudanças muito grandes que envolveram urbanização e expansão da área de eucalipto. E o eucalipto, nesse manejo de sete anos, depois vem o corte, ele se torna uma área inóspita, uma área sem alimento, quando muito, abrigo temporário para animais que estejam perambulando entre o que restou de natureza. Os animais, apesar de uma contínua diminuição populacional, continuam se reproduzindo e buscam espaços atrativos, como as zonas urbanas. A falta de predadores naturais e a abundância em alimentos e água são fatores que forçam as espécies a buscarem outros refúgios. Segundo dados da Polícia Militar Ambiental, no ano de 2023, foram capturadas 287 espécies de animais silvestres na zona urbana de Três Lagoas, sendo 84 delas em residências. No ano de 2024, até o momento, foram realizadas 93 capturas, sendo 36 delas em residências. Entre 2022 e 2024, mais de 660 espécies foram localizadas em espaços urbanos do município. Este número representa uma média de um animal silvestre capturado por dia em Três Lagoas. Isso faz com que o município seja o segundo no estado com o maior número de flagrantes de espécies de mata em locais urbanos, atrás apenas da capital, Campo Grande. Dentre os oito mais encontrados estão, em primeiro lugar, o gambá, seguido pelas diversas espécies de serpentes, araras, maritacas, tamanduás-bandeira, teius, papagaios e jabutis. Os hábitos noturnos e a busca por ambientes mais arborizados são características em comum entre as espécies, além de outros comportamentos, como explica o professor. Esses animais são generalistas, oportunistas, tá certo? Eles não escolhem o que comer e onde viver. Para eles, qualquer lugar praticamente está bom. Então, reparem que aqui dentro nós temos oportunidades interessantes. Esses animais aqui teriam uma densidade de predadores naturais muito mais baixa. Então, veja, você tem comida e não tem quem te aborreça, tá certo? Então, isso daí já é um pré-requisito para eles começarem a ter um ambiente adequado para a vida deles. A Polícia Militar Ambiental é a responsável pelo recolhimento e soltura das espécies em Três Lagoas. O capitão Gabriel Rocha explica como é realizada a operação. Aí a gente pega algumas informações com o solicitante, né? Que tipo de animal que é, né? Se ele está isolado em algum local específico, né? Se ele está solto, se é normal ele comparecer ali. Se possível, a gente solicita fotos e tudo mais, né? Para ajudar na... Para a gente escolher os equipamentos corretos para a gente fazer a contenção daquele animal. Em seguida, a gente desloca até o endereço, faz a contenção. Quando o animal está ferido, né? A gente deixa ele em observação aqui no nosso quartel. Para no... Assim que possível, né? Dependendo da urgência ou não, a gente caminhar para o centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande. E aí quando o animal, a gente faz a captura ali, o animal está em condições, está saudável, né? A gente já faz a soltura aqui mesmo na zona rural de Três Lagoas ou nas cidades vizinhas. Segundo o capitão, é necessário cuidado ao encontrar as espécies, pois em caso de se sentirem acuadas, há risco de algum ataque. A gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, com os psittacídeos, né? Por exemplo, araras. Uma arara que não seja domesticada, ela pode ser um perigo para uma criança, né? Devido à força do bico dela. Tamanduá-bandeira também. Ele normalmente, com a presença do ser humano, ele vai se afastar. Mas se você cercar o tamanduá-bandeira, ele pode te atacar. Então, assim, para uma criança também pode ser perigoso, até mesmo para um adulto. Cobras peçonhentas em geral. Se você não sabe manejar esse tipo de animal, né? Como uma cobra, não mexa ele. Tenta isolar ele e chamar a polícia ambiental para fazer a contenção e a captura. A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas atua 24 horas e pode ser acionada através do número DDD 67 3929 1360, que também funciona como WhatsApp. Através do aplicativo, é possível encaminhar imagens do animal e a localização do ocorrido com mais facilidade.